Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando, na verdade, iniciando o nosso ciclo de vídeos ligado à pneumática. Então, hoje é o primeiro vídeo, é apenas um vídeo de introdução, mas aí já trazendo algumas informações importantes. O primeiro ponto, a gente já vem trabalhando no canal, uma série de vídeos ligados à hidráulica, e agora a gente vai estar iniciando nessa parte de pneumática com vocês. Então, a gente vai estar trazendo uma série de informações voltadas a esse conceito, a esse princípio. O primeiro ponto, qual é o grande objetivo da pneumática? Aqui, justamente, dando destaque com o compressor, mas hoje a pneumática é um grande diferencial nos sistemas automatizados industriais. Justamente porque ela te permite utilizar a força gerada pelo ar comprimido em sistemas industriais, fazendo com que você tenha agilidade em processos, processos de movimentação mecânica, processos de transporte, processos de elevação, enfim. Ou seja, todos aqueles processos que você consegue ter uma ação, ou seja, uma atuação com base na força que vem a ser gerada pelo ar comprimido no sistema. Lembrando que, se você for fazer um comparativo de forma geral, a hidráulica tem um princípio de força com base em características físicas e bem mais elevada do que a pneumática. Já que a hidráulica se baseia no conceito pascal, onde você aplicar uma força em um líquido confinado, essa força se multiplica igualmente em todos os pontos desse confinamento. No caso da pneumática, o grande detalhe é justamente a capacidade que você tem de comprimir o ar. E justamente essa questão da compressão faz com que você tenha um acúmulo de moléculas em um espaço confinado, fazendo com que aquele acúmulo tenha uma característica de expansibilidade elevada. Ou seja, aquele volume fica ali confinado, querendo justamente se expandir. E aí, quando você abre o registro, as válvulas, ele vai se expandindo gradativamente por meio do teu circuito pneumático. Aqui um exemplo de circuito pneumático. A gente vai estar trabalhando muito com situação problema, onde aqui eu tenho o diferencial desse sistema, que é justamente o atuador. Aqui é só um exemplo de sistema pneumático bem simples. A gente vai ver uma série de exemplos de sistemas pneumáticos, vídeos de funcionamento de equipamentos ligados à pneumática. E trazer esse paralelo referente a circuitos pneumáticos, funcionalidades industriais, cálculos ligando a área, questão de implementação também. Então, nesse caso, o circuito tem como objetivo, esse meu circuito tem como objetivo, a atuação desse elemento, que é justamente esse cilindro, para fazer com que ele desloque ou retorne. Aqui é um cilindro de simplização. Então, ele tem, isso aqui é a simbologia dele. A gente vai estar vendo como é a característica realmente do cilindro em outros vídeos, questão do consumo de ar do cilindro. E para que esse cilindro venha a deslocar, para que ele venha a deslocar como está aí na simulação, é necessário que justamente você tenha o transporte desse elemento, que é justamente o ar comprimido. Aqui eu tenho a simbologia do compressor, que justamente remete a esse elemento aqui, onde esse elemento em funcionamento, ele consegue ter a aspiração do ar externo, confina ele nesse reservatório. Então, ele vai trazendo esse ar aqui externo e tem justamente as saídas desse reservatório. Então, o que é que acontece? O compressor, na verdade, ele é esse elemento aqui. O compressor aparentemente de pistão, onde o motor, quando entrar em atuação, vai fazer com que esse compressor venha a entrar em ciclo. Então, ele vai estar aspirando o ar externo, o ar atmosférico, mandando para esse reservatório, fazendo com que ele fique confinado aí. Consequentemente, ao ficar confinado, vai aumentando a pressão dele, até chegar a um determinado volume, que é o volume máximo desse cilindro, é uma coisa que a gente vai estar vendo aí também futuramente. E, ao ficar aqui confinado, você vai ter justamente o aumento de pressão e ele, ou seja, você vai ter a questão da compressibilidade dele e depois ele fica com essa tendência de querer voltar a ser conforme, que é justamente a responsabilidade dele. Então, quando você abrir esse registro, o ciclo pneumático vai fazer com que o volume venha a ser deslocado até fazer com que o cilindro avance. Então, você controlar essa questão do deslocamento desse fluido, desse ar comprimido, entender as sequências necessárias, a interação com outros meios, é o diferencial para você ter um bom princípio de automação ligado ao pneumático. Então, se você pesquisar aí, circuitos que utilizam pneumática, você vai ver que é muito comum no âmbito industrial utilizar esse tipo de princípio. Então, a gente vai estar trabalhando com uma série de aspectos ligados ao pneumático, do mesmo jeito como a gente vem fazendo com os vídeos de hidráulica, a gente também vai tratar uma série de exemplos ligados à pneumática, questão do compressor, pressão do sistema, válvulas direcionais, os atuadores, outros elementos, os sistemas eletro-pneumáticos, ou seja, a eletricidade ligada no comando desse sistema, como é o solenoide, para justamente fazer a atuação da válvula direcional. Enfim, a gente vai ver todos esses elementos aí nessa série de vídeos. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!